A CIDADE NO BRASIL Esta candidatura nunca se pôs classificar a CIDADE como um mero monumento ou conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo conjunto que vai da vila à terra e que envolve espaço urbano e espaço natural. E é isso mesmo que a Unesco acaba de distinguir. Não a paisagem meramente física, mas cultural, que é, de cito, resultado do trabalho da natureza e da humanidade.